E a próxima etapa é a França, então, onde ele encontra com o Emmanuel Macron para esse, inclusive, evento que reúne lideranças mundiais, várias pautas, inclusive, nesse encontro. Comenta para a gente. É, esse Macron está começando a nos surpreender. Semana passada, nós já comentamos, ele pediu para ir a uma reunião onde ele não era convidado, né? Aí todo mundo ficou embasbacado, aí precisou o Xi Jinping esclarecer as coisas. Olha, estamos vendo com bons olhos aí ele ter pedido para participar, né? Então, agora todos nós entramos. Ô, Macron, você é bem-vindo. Não sei se ele vai e não sei se vai formalizar. E depende do anfitrião, né? Que é o Rama Fosa, né? Que, aliás, o Lula acho que vai encontrar com ele hoje ou amanhã nesse encontro de Paris. Esse encontro de Paris também é uma surpresa. Ele não é um evento... Você veja que a mídia não deu uma cobertura muito grande porque ele não é um evento oficial das Nações Unidas. Um grupo de 21 países, convidado pela França, que querem discutir a arquitetura financeira do mundo, especialmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e discutir o clima ao mesmo tempo. Olha, uma pauta meio esquisita. Discutir dinheiro, discutir o clima, porque o clima tem uma agenda própria. Agora mesmo vem a COP28, o Brasil vai sediar a COP não sei quanto em 2025, COP30, etc. Então, a agenda do clima tem um painel da ONU específico que só discute o clima. Então, você não discute arquitetura financeira não é uma reunião do painel do clima na ONU, né? Bom, mas esta reunião é uma reunião que não é da ONU. É uma reunião de 21 países. Mas o interessante é que o Macon aqui convoca. E está na pauta, não de forma muito clara, você não vai ler isso nas matérias, mas você tem que pôr uma lupa. Como dizia meu professor de metodologia no mestrado, 40 anos atrás, tem que ler nas entrelinhas. Mas esta reunião poderá ter uma discussão sobre a desdolarização, que é a palavra mais usada, e já vai virar verbo, eu desdolarizo, tu desdolarizas a sua economia, e a coisa... E vários países desses 21 são africanos. E eles estão levantando essa questão. Vários países da África já negociam usando o rublo para comprar petróleo da Rússia. Então, é uma situação interessante. E o Lula vai ser um dos principais oradores. Então, convidou, levantou a bola, deixa que eu chute, o presidente Lula sabe chutar e chuta bem. E vamos aguardar também os ecos deste encontro, chama Cúpula pela Discussão da Arquitetura Financeira. Essa arquitetura que eles estão criticando, não tão abertamente, porque o McCollum pode fazer isso, é uma arquitetura formada há quase 80 anos, 1944, no Bretton Woods. Lá é que eles decidiram, vamos criar o Fundo Monetário, vamos criar o Banco Mundial, e vamos impor o dólar só como única moeda no comércio internacional. E isso está mudando. Estou aqui sempre com uma estatística na minha frente. Hoje o dólar, ele só responde por 40% das transações internacionais. Então, isso é significativo. 60% de todas as outras transações são feitas com outras moedas alternativas. Então, vamos aguardar também. Mas eu acho que este encontro é tão, ou às vezes, mais importante do que o encontro com o Vaticano. Então, o Lula é mais um gol de placa, essa viagem, vai ter aqueles que torcem o nariz. Ah, o que ele viaja tanto? Olha, ele viaja tanto e deveria viajar mais. Se o Brasil fosse alguma coisa parecida com a França, o Macron, o presidente, cuida da política externa. Ele só viaja, só faz esses eventos, só se pronuncia sobre temas internacionais, etc. Porque tem alguém que administra o país que é o primeiro-ministro. Lá são as duas coisas. Então, o Brasil, o presidente faz as duas coisas. Ele faz a política externa e ele tem que administrar o país, o seu dia a dia. Não é fácil, né? Mas o Lula está dando conta e está fazendo um grande governo. Não é?